Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 Eternidade Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão agora diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora diga Eterna é a sua misericórdia Na minha angústia eu comei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo, nada temo O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é o meu auxílio É melhor buscar refúgio no Senhor O que contar com os poderosos deste mundo Novos pagãos me rodearam, todos eles Mas em nome do Senhor os derrotei De todo lado todos eles me cercaram Mas em nome do Senhor O Senhor os derrotei O Senhor os derrotei Me empurraram Me tentando derrotei O Senhor os derrotei O Senhor os derrotei O Senhor os derrotei Para cantar Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor os derrotei 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 Por elas somos justos e trago Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvisteis E vos tornasteis para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos e nele resultemos Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele em seus atos vai reentrando Desta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Empunhai ramos das mãos, formai correjo Aproximai-vos do altar até bem perto Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre há Nossa cidade invencível é Sião Sua muralha e sua trincheira é o Salvador Abre as portas, o Senhor está conosco Aleluia Quem tem sede, venha a fonte Buscai hoje o Senhor que se deixa encontrar Aleluia Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente No templo santo onde refugia a vossa glória A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito Sede bendito, que sondais as profundezas A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Quem tem sede, venha a fonte. Buscai hoje o Senhor que se deixa encontrar. Aleluia. Nosso Deus há de vir com poder, iluminar nosso olhar. Aleluia. Louvai-o, Senhor Deus, no santuário. Louvai-o, no alto céu de Seu poder. Louvai-o por Seus feitos grandiosos. Louvai-o em Sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos de júbilo. Louvai-o com os símbolos. Louvai-o com os símbolos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já é hora de despertar Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós Do que quando abraçamos a fé A noite já vai adiantada O dia vem chegando Despojemos-nos das ações das trevas E vistamos as armas da luz Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo, aleluia Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo, aleluia Senhor, sondai-me, conhecei meu coração Vós sois a luz do mundo, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Mesmo as trevas para vós não são escura Vós sois a luz do mundo, aleluia A palavra de Deus veio a João Filho de Zacarias no deserto E ele veio pregando um batismo de conversão Para o perdão dos pecados Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profetas Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A palavra de Deus veio a João Filho de Zacarias no deserto E ele veio pregando um batismo de conversão Para o perdão dos pecados Rezemos, irmãos caríssimos, a nosso Senhor Jesus Cristo Juiz dos vivos e dos mortos e digamos Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Que vieste salvar os pecadores Defendei-nos de toda tentação Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Que virei cheio de glória para julgar o mundo Manifestai em nós o poder da vossa salvação Vinde, Senhor Jesus Ajudai-nos a cumprir na força do Espírito Os mandamentos de vossa lei Para que possamos acolher com amor o dia de vossa vinda Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Que sois eternamente glorificado pelos anjos e santos Ensinai-nos por vossa misericórdia A viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade Aguardando a feliz esperança da vossa vinda gloriosa Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Digamos agora, todos juntos, a oração que Cristo nos entregou como modelo de toda oração Vinde, Senhor Jesus Amém. 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 E Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.